Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda aqui. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês um tutorial bem básico pra vocês aprenderem a sincronizar sua página no Facebook e no seu Instagram. Se você utiliza o Instagram como uma ferramenta profissional pra você, você pode estar também sincronizando sua página do Facebook nela. Qual que é a função disso? Você pode estar sincronizando e cada postagem que você fizer aqui na sua página no seu Instagram, ele vai aparecer lá no Facebook. Então, por exemplo, essa aqui, essa imagem, ele foi postado lá na minha página do Facebook. Então você sempre tá criando também conteúdos pra sua página assim que você cria conteúdos no seu Instagram, tá? Bom, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você entra no seu perfil, você faz o login no seu Instagram, no seu celular mesmo. Depois você clica nessa parte aqui de baixo, ó, que é o perfil, tá? Aí você clica editar perfil, você abaixa aqui e depois você tem a opção de colocar páginas. Você vai clicar bem nessa parte aqui, ó, nessa páginas, tá? Você clicando, você vai ver... eu não vou clicar porque vai aparecer todas as páginas que eu sou administrador, senão eu vou ter que editar o vídeo aqui, mas é um tutorial bem rápido. Aí você clicou lá, onde tá escrito Diogo Mitsuda Oficial, você clica e vai aparecer todas as páginas que você é administrador. Você vai selecionar a sua página que é referente ao seu perfil no Instagram e assim você vai selecionar e ele vai sincronizar e depois você só clica em salvar. Depois, ok. A sua página do Instagram, a sua página do Facebook está sincronizada com o seu Instagram e assim você pode estar fazendo postagem no seu Instagram e ele vai sincronizar cada postagem que você fizer no Instagram lá na sua página no Facebook. Então é um tutorial bem básico mesmo, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês. Espero que eu tenha ajudado. Então se você gostou desse conteúdo, já dá um like aí embaixo também pra estar ajudando o canal e fortalecendo a nossa comunidade. E se você é a primeira vez que está visitando o meu canal no YouTube, você pode estar também se inscrevendo nele. E também já aproveita, já dá uma curtida na minha página também no Facebook e também já se inscreva no meu Instagram e já me segue no Instagram também. Mas, principalmente, no YouTube, você clica no tic aí do lado pra que você possa receber cada vídeo que eu estarei postando subindo aqui no meu canal. Assim você não vai perder nenhuma novidade que eu estou postando referente a marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital. Bom, espero que eu tenha ajudado você. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda por Sônia Ruberti